Pessoal, hoje nós viemos até a Aparecida de Goiânia para conhecer a história do João Batista Cavalcante. Por esse nome, poucas pessoas conhecem, mas ele tem um apelido que é o Batistinha Voz do Povo, muito conhecido aqui pela comunidade. Isso porque ele é muito fã do jornalismo da Record TV. E a Record serve de inspiração para ele, porque ele com o celular, ele faz reportagens, faz vídeos mostrando os problemas da comunidade. Quer ver? Olha só. Meu nome é Batistinha Voz do Povo. Pessoal, preste atenção, preste atenção aqui. Aqui são várias e várias lojas que tem aqui na Jameão Cecília e esse buraco. Nossa Senhora, pãe do céu! Olha como é que está essa rua aqui, como que o cidadão vai tirar o carro da garagem. Olha aqui, isso aqui tem mosquito da dengue, isso aqui tem todo tipo de inseto. Olha aqui, olha o tamanho do buraco, preste atenção, para vocês não pensarem que é brincadeira. Olha aqui, acaba com a suspensão. Olha aqui, pessoal, olha o outro cidadão aqui, olha aqui. Acaba com a suspensão do carro. Olha aqui, olha, olha. Nossa, pãe do céu! Olha aí, olha aí. Se não quiser que eu reclame, vocês vêm aqui, a autoridade, e tapam essa cratéria aqui. O homem por trás do celular é o Batistinha, esse cara aqui. Batistinha, vira para cá, vamos trocar ideia com a gente. Como é que você está, tudo bom? Bom, estou bom, graças a Deus. Principalmente com vocês aqui, ué. Fiquei sabendo que você é fã da Record. Rapaz, sou fã da Record, sou fã de todo mundo da Record aí, ó. O jornalismo da Record TV serve de inspiração para você como? Rapaz, eu, desde muitos anos que eu piro para a Record. Tudo que tem na Record, eu admiro. Tudo da Record para mim, se eu for falar para você, é muita coisa. Então, toda a programação da Record, eu gosto. Tem vídeo que você fica muito nervoso, né? Tem, mas não tem jeito. Revolta, né? Revolta, rapaz. Quebra moto, quebra carro. Aí, revolta, não tem jeito. Igual aqui, aqui tem um buraco, né? Você já veio para poder fazer o seu trabalho, né? Foi, eu vi um... Esse dia eu passei aqui, tinha um caminhão engastalhado aqui. Aí, eu não aguento. Aí, eu volto aqui, faço vídeo e pau quebra, rapaz. O Batistinha, você também tem alguns bordões, né? É, isso aí que chama... Você vê que eu brinco. Eu brinco também, mas estou mexendo com as autoridades, né, rapaz? Você tem que levar na brincadeira, né? Como é que são os bordões? Olha aqui, olha aqui. Você entendeu? Nossa Senhora, rapaz. Olha aqui a fubuca de gente aqui nesse lugar aqui. Se você não quiser que eu reclame, vocês vêm aqui e tapam esse buraco aqui. Você entendeu? Tá certo. Então, você vai continuar fazendo os vídeos e também assistindo a Record? Rapaz, é. Todo dia, todo dia. Todo dia. E vai continuar fazendo também os vídeos, né? Vídeo. Vou fazer os vídeos. Porque se as autoridades não quiserem que você reclame... Só vim e tapar o buraco. Tá certo. Esse é o Batistinha figuraça, viu? Tamo junto aí, pessoal. Tamo junto. Tchau.